Instalado no átrio da Câmara Municipal de Felgueiras, o Balcão Multisserviços veio substituir o antigo posto de atendimento ao cidadão. Para requerer os serviços, o munícipe tem apenas de ter consigo um documento identificativo. Normalmente chega aqui com um cartão de cidadão, tem o NICE com o qual nós acedemos à aplicação, limitamos-nos a dar as informações e muitas vezes encaminhá-los para os serviços pretendidos, mas dentro do possível nós ajudamos sempre o munícipe. Com cerca de 40 novos serviços neste Balcão, o munícipe pode requerer vários apoios sociais de instituições, como é o caso da Caixa Geral de Aposentações, o Instituto da Segurança Social e o Centro Nacional de Pensões. A medida surgiu com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos munícipes e por isso agrada a quem dela sofre. Isto permite uma maior comunidade ao cidadão que aqui encontra a possibilidade de num só sítio poder fazer vários, por exemplo, pedidos de serviços ou de abonos ou subsídios ou fazer cálculos, por exemplo, de quanto tempo falta para se aposentarem e aqui num só espaço encontram soluções para todos estes problemas. Certamente que é uma majoria até porque eu reparo que os serviços da Segurança Social no balcão que nós temos penso que estará um bocado sobre o lado, ou seja, se poderiam eventualmente através desse balcão repartir tarefas, melhor ainda para quem precisa de tratado de algum assunto relacionado com a Segurança Social. O novo balcão com múltiplos serviços que permite auxiliar e tornar mais cómoda a vida dos cidadãos do Conselho de Felgueiras. Obrigado. 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 Obrigado.